Música Gente, vídeo selfie, fala-se de música, olha com quem eu tô! Olá! Gente, Silva, olha que luxo! Como é que rolou você gravar repertório de musa Marisa Monte? A ideia foi minha, porque eu sou muito fã da Marisa, mas a execução foi a muitas mãos. Dessa vez contei com a ajuda dos meus amigos músicos que já tocam comigo, meu irmão Marcos Preto, a própria Marisa. Começou desse tamanzinho e foi ficando gigante. Ficou muita música de fora? Tinha muita coisa que você queria colocar e falou, tipo, não dá. Muita, tipo, tem um exemplo de uma que eu amo, que é Segue o Seco. Eu amo essa música. Mas eu não tinha, não sei, sabe quando nada que você faz fica legal? Legal, assim, tipo, aí eu tive que deixar ela de lado, infelizmente, mas todas as que eu, todas as que entraram no disco foram as que eu achei que ficaram legais, assim, que eu ia gostar de cantar e gostar do arranjo e tal. E aí tem chance das músicas que você coloca no show saírem em single, futuramente, sei lá? Sim, a gente vai fazer, a gente vai fazer um ao vivo disso. O mais legal, gente, é que tem um cara da gravadora logo aqui atrás da gente, olhando assim, do tipo, eu acho que eu não podia falar isso. E esse ao vivo vai ser gravado no Rio? Vai ser o Segueira, já foi, já foi. Ah, foi no Vivo Rio, na verdade. Não, segredo, segredo. Já foi em São Paulo, foi em São Paulo. Já foi gravado? Eu tô muito em Lisboa perdida, é isso? Foi, tá. Desculpa, hein, falar. Tô arrasada. E quando vai ser lançado? Não sei, acho que talvez até o final do ano, mas não sei dizer a data certinha. Me diz uma coisa, o que você gosta de ouvir? Eu tento parar pra ouvir as coisas, porque eu tô ouvindo muita coisa velha, pra falar a verdade, agora, nesse momento. Eu cansei de ser, de ouvir as coisas moderninhas demais, assim. Então eu tenho ouvido muita coisa antiga mesmo, assim, tipo, anos 60, 70. Ah, difícil falar alguém agora. E você, tipo, sempre que esse alguém que é contemporânea você lança alguma coisa, você se corre pra ver, consegue acompanhar? Eu tenho, mas se eu falar é marmelada, porque são meus amigos, né? Não tem problema nenhum, né? Tipo, Cícero e a Gadu. Gente, o Cícero e o Cícero. A Céu, a Céu, pô, tudo que a Céu lançar eu vou querer parar pra ouvir, porque eu acho ela maravilhosa. Inclusive, tem uma ideia, Céu no seu próximo clipe. Pensa que dupla musa! Céu e Silva tomando banho de cachoeira. A Céu, imagina, minha cabeça ia rolar no outro dia. Pupilo, pupilo, pode deixar que eu não vou chamar, não. Não, gente, mas o pupilo vai entender que é arte, vai. Gente, a Céu, vou te falar, até eu que não sou muito chegada, pego a Céu. Você tá agora numa fase que, não sei se é de agora, mas enfim, você tá pensando muito audiovisualmente também. Isso é novo pra você? E de alguma forma, a composição já sai pensando no audiovisual ou não? São processos distintos. Não, não. É, eu geralmente não componho pensando muito visualmente não. Tipo, mas... Eu tento fazer um trabalho bem forte depois, assim, depois que a música tá pronta, pra tentar interpretar isso de uma forma visual. E dá muito trabalho, porque é como se você estivesse compondo a música de novo, né? E tem que dar trabalho, porque você pode acabar com a interpretação que as pessoas têm da música, sabe? Você pode levar aquilo pra um lugar que não tem nada a ver. Então, por isso que eu acho que tem que ser visto com bastante carinho, pra não estragar o que as pessoas idealizam quando elas ouvem a música, né? Eu quis tanto ter você, quando você não me quis, e agora a gente é feliz e ponto O Feliz e Ponto foi um clipe bem sucedido nesse sentido, porque eu acho que ele... Beija ele também, vai. Beija ele também, né? Eu acho que ele desperta um... Desperta um lado... Desperta um lado sexual... Desperta um lado sexual, que a pessoa talvez só ouvindo a música, Ela não teria consciência disso tão rapidamente. Acho que o clipe já sugere uma... Uma... Sei lá, uma onda, assim. Gente, ó, adorei o nosso Fala-se de Música número 9, com Silva. Tá cheio de mão hoje, gente. Eu sei, eu tô nervosa, gente. Adoro Silva, tô nervosa, Fê. Beijo, até o próximo. Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Beijo, beija eu, me 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 beija eu A CIDADE NO BRASIL